Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? E eu, fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo de cidade camuflada aqui no canal. Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal, mano, e mete aquele dedão no like aí, maroto, pra fortalecer o corre. E não te esquece de ativar o sininho, beleza? Eu estava com muita saudade, mano, mas muita saudade do Forza Horizon 3, tá ligado? E, mano, a gente vai voltar a fazer nossas séries todas novamente, tá? E eu espero muito que vocês gostem, show de bola. Vamos continuar postando Forza Horizon 4, mas não frequentemente. Vou botar mais no Forza Horizon 3, porque aqui é o Forza Horizon 3, mano, é a origem, tá ligado? É de onde a gente saiu. Então, e eu gosto muito daqui, e eu acho que ele não perde nada pro Forza Horizon 4, tá ligado? Então, mano, vambora! Eu estou aqui já de cidade camuflada, não, vamos fazer uma cidade camuflada. Estou aqui de Cross Victory, tá ligado? Que é o único que tem, é... como é que fala? É o único que tem sirene, né? Então vai ser ele. Hã? Tem mais um. Tem mais um? Tem. Tem sirene? Tem. Qual? Qual? É um meio antigo lá que o Rocha usa o dia. Ah, mas é uma sirene só. Aham, sei qual que é. Aqui, estamos comigo aqui, o Peffer, o Ala, manda um salve aí, gente. E mais o restante. Fala aí o restante, porque eu estou... Não sabe por quê? Porque eu estou sem nada, está tudo ligado, velho, tá ligado? O Gima e o Mito. O Gima e o Mito. Salve, salve. É isso aí, mano. E, mano, vamos embora. Eu já comecei, hein? Eu já comecei a enquadrar, nego. Já comecei a enquadrar, hein? O bicho está na perseguição. Olha os boot. É só o tag disso aqui, velho. O Gima, você está usando o volante? Não. É o melhor volante pra fazer isso. Uai, que isso aí doido. Nossa, o Andréval tá doidão aqui. Ah, bem-vindo ao Forja 3. Véi, e fica mais difícil a cada dia, porque tipo, tem um tempão que eu não faço, tá ligado? Nem lembra as manhas. É, eu esqueci as manhas tudo, véi. Essa X5 aqui, tá... Acabou logo. Uai, porque toda a C não deu seta, não é? Ixi, ela entrou aqui sem dar seta, véi. Ela entrou aqui sem dar seta. Ah, ah não, uai, porque que ela não deu seta agora? Sei não, hein? Sei não, muito suspeito pro meu gosto. Só o suspeito. E o semelhante? Ah, deu seta, né? O Iopami deu seta, véi. Racha da Quara, véi. Nossa, mano. Vambora. Tá enquadrando os bots, fala tudo. Tá enquadrando os bots, véi. Ah... Vai tomar enquadro, hein? Vai tomar enquadro. Tô vendo milhante vindo, hein? Vixe Maria. Sei não, hein? Hum... Eu acho que tinha uma donzela loura ali, véi. Que que é isso ali? Eu vi uma donzela. Vocês viram uma donzela, gente? Uma lourinha? Uma lourinha? Uma louraça? Vixi... Ó, sei não, hein? Eu acho que eu vi uma lourinha aqui. Eu tenho certeza que eu vi uma lourinha aqui. Rapaz... Deixa a dona de casa passear, pô. Dona de casa. Claro. Dona de casa. Trabalhadora. Beleza. Trabalhadora. Vamos ver a rodinha. A rodinha do mal, ó. Ó. Vamos ver a rodinha do mal, ó. Eu tenho quase certeza que isso aqui é alguém. Eu tenho quase certeza, véi. Olha pra você ver, véi. Olha pra você ver, senhor. Olha. Rapaz. Você é boot, gente? Vocês acham que você é boot? Eu acho que não é boot, não. Apesar que o vidro tá bem escurinho, né? Os malos fazendo repetir árabe aqui, véi. Véi, tem uma loura no volante, véi. Não tem base, não. Ah lá. Quem que é esse camarada dando fuga? Vem cá, opa. Hã? É o Roy? É você, Roy. Eu sabia, véi. Eu ia assim, véi. Vai ter que levar pra frente. Não é não. Olha lá. E o povo da live tá assim, não é não. Não é não. Lógico que é. Lógico que é. O cara tem uma loura no volante, véi. Não é não. Ó, véi. Até os meninos... Fora quem não sabe, mano. Eu tô fazendo isso em live, ao vivo, tá ligado? Até os meninos tá querendo me trocar. Ninguém, não. É boot, pô. É boot. Até os meninos da live tá me zoando. É engraçado que eu vou reduzir a marcha e cortei de jeito tempo. Ó, tô atrás, hein. Já peguei um. Falta quantos? Três. Três, Bega. Eu não posso deixar anoitecer, não, véi. Não posso deixar. Pode, pode, pode. Não é que se anoitecer fica difícil. Mais difícil ainda de ver, véi. Vou até sair fora do perímetro, tipo, mano. Eu disfarçava pro Mike, mas não deu. Nossa, Mercedes, eu acho que não tem. Eu vou esperar lá no estacionamento. Nossa, se eu ia quente nesse Mercedes aqui, aí eu lembrei que Mercedes não existe. Deixa eu dar uma olhada nesse abate aqui também, que ele tá suspeito, hein. Tá suspeito. Abate? É. Suspeito. Tá suspeito, hein. Tá suspeito. Rapaz, eu tô achando que isso é alguém. E eu tô achando que é alguém. Será? Não sei. Não sabe, não. Tem que tá vendo aí, tem que tá vendo. BTG 1412. Sei não, hein, véi. Vim pelo vídeo. Tamo junto, mano. É nóis. Mano. Tá esquisito isso aí, hein. Uai, 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 uai. Uai. Que que é isso aí, gente? Ele fez assim, ó. Parou do nada, mano. Ah, vai dar seta, não é? Ah, come faixa? Ah, entendi. Não, beleza. Come faixa. Tranquilo, pô. Se encontra... Olha o povo da live. É boot, Mark. É boot. É boot. É boot, é? Vê se tem placa na frente. Tem, senhor. Os caras sabem. Os caras jogam e sabem. Olha lá. Tem placa na frente. Os caras... Tá todo mundo treinado pra matar, filho. Mas a placa na frente tá de acordo com a placa do Brasil, né? Vamos ver. Tá, e o pior que tá. Aí, irmão. Falei. Não fala nada, mano. E o pior que tá. Os caras tão calados, mano. Oxi. Tem placa, senhor. Ele deu seta? Ó. Deu seta não, senhor. Ele tá usando de uma... É porque a gente tem a manha de dar seta aqui, tá ligado? Oxi. Foi esse carro aqui passando rastro aqui. É. Eu tenho quase certeza que esse carro aqui... Ah lá, velho. Tá ficando de noite, mano. Boot. Boa, juro. Vai. Ele deu seta. Deu seta não, senhor. É, deve ter dado. Cê não viu. Não, eu tô falando. É boot não, senhor. Tem cara de boot, não. Vou deixar essa miserinha passar. De boa. Uai, passou uma chutada ali, uai. Esse aqui já deu um piscaleca. Mano, uma das regras do Cidade Camuflada é não bater no oponente, tá ligado? Isso a gente não pode fazer. A gente não pode bater, tá ligado? A gente tem que tentar desvendar o mistério da meia-noite. Entendeu? Esse pé feio é maluco, mano. O pé feio é maluco, mano. O que que não dá pra me divertir, mano? Deixa eu ir atrás aqui. Deixa eu ir atrás que eu tô sentindo que tem um povo suspeito aqui, Beg. Tem um povo suspeito, ó. Corta a pá vinte e dois. Vinte e dois, cinco, dezoito, ó. Mas, rapaz. Mas, oi. Que felicidade que eu tô aqui no Foza. Uai, que que é isso aqui? Que que é isso aqui, Zê? O quê? Cês viram isso aqui, gente? O cara bateu em mim à toa, véi. Entendi a ideia, não. E é boot. Boot louco, Zê. Um doidão. O boot dos três é assim mesmo. Não, véi. Vem pra cima de mim, mano. Comprou carteira, porra. Comprou carteira. Que que é isso? Olha lá os caras. Os meninos na live. Que que é isso, Zê? Não, eu sei que tá com pisca. Mas ele pagou de louco em cima de mim, mano. Pô, véi. Tá difícil, hein, mano. Não sei se é porque eu peguei a mãe, então não tem bom. Nossa, eu ia quente nesse cara aqui, véi. Aí ele piscou. Vem. Gente, deixa eu falar um negócio. Eu já passei por alguém de vocês? Já. 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 Já? Já. Já. Já, inclusive, ficou parado, véi. Na moral. Ficou parado? É. Agora. Ah, sacanagem. Eu tava parado na frente de vocês? Um doce... Não é possível. Não, pô. Você parou eu. Só que achou que fosse um doce. Eu parei você e o quê? Acho que era um boot. É. Eu vi boot. Mas você que era o carro azul que me bateu? Não, pô. Não. Não. Ei, véi. Que eu já vi boot fazendo o drift. Não, pô. Dá pra dar um top speed na reta ali, já. Não. Ficou de noite, ficou difícil, véi. Ficou de noite, tá difícil. É, boot. Sei não, hein, mano. Sei não, hein. Só sei que vocês estão usando de má fé pro nego, véi. É o branco. Uou! Pera um minutinho! O quê? Ah, o quê? Achou o Meliante? Eu acho que eu achei o Meliante. Ih, sei não, hein. É bot, é? É bot, será? E o problema é que ele tá imitando o cara da frente. Ou o cara da frente tá imitando de trás, não sei. Acho que os dois é. Só tem bot, de certeza, mano. Onde que ele tá, Peppa? Véi, vocês tão de sacanagem com a minha capa. Uai, 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 uai! Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Vixe. Quem que é? Eu? Já fui. Uai, uai, mas pô. Uai, eu tô vendo você freando aí do nada. Pô, mano, você fez eu perder o outro. Olha lá, olha lá! Fugindo, Zé, fugindo! Pega ladrão! Pega ladrão, velho! Pega esse camarada, é isso? Vem cá! Quem que é esse aqui? Quem que é esse aqui? É eu, Gabriel. Ah, ô Gabriel, você... Eu sabia que você tava... Eu sabia que era alguém. Eu sabia, eu tinha certeza. Pô, os boots não tá dando certo não, velho. Não, esses boots tá de lua, velho. É bom que... Aquilo que freou tava com par, com certeza. Ah, mas eu achei que você não ia vir atrás tão cedo. Comecei a correr. Ah, esse chinãozão aqui, velho. Mano, eu tinha visto um suspeito, eu olhei pra lá e o suspeito sumiu. Eu acho que era esse suspeito que você pegou aí agora. O suspeito é esse. Esse é ninja, pai. Esse é ninja? Tá maluco? Tá maluco? Acho que era suspeito que você tava suspeito. Eu não vou nem falar quem é, velho. Porque vai que... Olha que ele... Falta quantos? Falta quantos de eu pegar ainda? Falta eu e o quê, mano? Não, faltou dois, mano? Tá com uma flash ping ali, pô, pô. Ah, o quê? Ele é ninja, pô. Eu vi que ele fez a maltinha, pô. Eu olhei pro lado, velho. É, eu tô ligado, ô Breno. Eu tô ligado. Eu vi, velho. Eu vi. Eu vi. Tá ligado o quê? Olha o cara falando ali... Falando o quê? É quem que é o golê. Eu vi também. Nossa, o pessoal que mudou, né? Só que na hora que eu fui dar a meia volta... Na hora que eu fui dar a meia volta, tá ligado? Olha, mas tem gente falando que ele deu seta. Eu também tô achando que é esse. Eu também tô achando que é esse, galera. Pera aí que eu vou lá atrás. Eu vou lá atrás. Eu vou ter que achar... Olha a galera dedurando a cara de... Não, não tá dedurando, não. Eu cheguei a ver um trem diferenciado mesmo. Não é, velho. O boot deu seta. Ah, deu seta. Tava na minha frente. Ah, entendi. Cego soft. Tenho seta? Tem dois ainda, velho. Falta dois ainda. É, o boot que tava de x5 vermelha lá. Deu seta, mano. Ok, é o boot. Aham. É boot, é. Beleza. Não é, velho. Não, acho que não é não. É que para de me seguir quem tá comigo que me atrapalha o meu rolê. E aí, Roi? Aqui desde na frente, ó. Ai, que lindo. Ô, acompanha a conta aqui, cara. Tem certeza que era x5, galera? Não é no carro assim, não. Esse negócio aqui na câmera me vira o outro. Só pra estrolar também. Fica esperto. É, o Max só tá querendo me trolar, velho. É, tem que ficar esperto. Tá todo mundo querendo me trolar, velho. Ai, jogo psicológico da porra. É, psicológico isso aqui demais, velho. Pô, conheço essa placa, hein, velho. O que que é esse cara aí? Eu já peguei, não já? Cara, velho. Eu já peguei. Que cara. Ó, já tá seguindo o boot aí, ó. BTG, né? Não, tô seguindo o boot não. Tô seguindo o boot não. Tô seguindo o boot não. Certeza que eu não tô seguindo o boot. Que cara, velho. Esse cara aqui. Que cara, velho. Que cara, velho. Que cara, velho. Que cara, velho. Vai fazer um vagar de louco. Tá maluco. Aí os meninos é boot. Que boot é, rapaz? Boot é o caralho isso aqui. Por quê? Então vai. Então vai. Isso. Freia agora. Vai que tá doido, velho. Freia agora. Preço! Tô mandando você frear, rapaz. Tá escutando não? Para aí. Nome da lei. Não dá. Vai que tá doido, velho. Vai que tá doido, velho. Ah, tô doidão. Eu tô doidão. Sim, certinho. É o bonde do TGT isso aqui, gente. Certeza. É o bonde do TGT. Vai acabar. Vai. Cadê o dedinho nervoso? Vai. Eu vou ver o dedinho nervoso. Dedinho nervoso. É, vai ter o dedinho. O dedinho no boot, ó. O dedinho no boot. Vai que tá pegando os trabalhadores honestos, querendo voltar pra casa. Ih, trabalhador honesto, rapaz. Me respeita. Ahn. Pode ter passado alguém do lado dele e ele ver esse boot aí. É. Mas que é doido. Ô, mãe. Hum. Vai falar do recrutamento nesse vídeo também? Ô, não. Você também? Não, tô querendo. Tô querendo saber de recrutamento. Não sou. Tô querendo saber cadê o cara. Cê tá aqui. Olha a roda, mãe. Que que tem a roda, velho. A roda tá normal. Rode ac... Nervosa. É rodador. É rodador normal. Rode normal de boot. Roda, ela roda... Lunte. É boot, é. Ô, não encostei! Parou sozinho. Quem que é? Cê encostou. Não encostou. Ah, você encostou. Ahn. Não sou eu, velho. Ei. Gente foi. Não, quem foi? Eu tô que vindo pelo drone. Ahn? Eu tô que vindo pelo drone. Ah, mano, você tá de sacanagem comigo, velho Nunca, a cidade de camuflada nunca ficou tão difícil, velho É que você perdeu o costume, velho É, perdeu o costume Eu dou tchau, bati no board, bati no board, rei, aqui o board, rei, ele te dane, velho Eu quero a x5 vermelha Tá faltando dois ainda ou não? Tá faltando eu e o Paffer ainda, né? É Aqui, tinha alguém lá na Q-Carro, lá, quem que era? Que carro, velho? Que carro? Que carro que eu tava agora aqui, velho, quem que era? O cara é louco, velho Mano, quem eu peguei, pelo amor de Deus, para de um lado aí, velho Porque é doido, velho Eu peguei, ó, velho, eu sei que aquilo ali era alguém, quem que era, sô? Vamos lá É, ué, quem que era? Não, ninguém, não Fala, sô, quem que é? Eu vi que era alguém, sô Que boot, era bom Que boot, sô, para, não, sério mesmo Quem que era, gente? Tô falando sério, não tô querendo zoar, não Quem que é? Era o Gui Era o Gui, mano Eu sabia que era o Gui, mano Eu sabia Não, eu tô assim Bateu, aqui bateu Aqui bateu Tá que eu falo que bateu, ele se entregou, velho Mas não foi ele que falou Não foi eu que falei, foi o Gabriel Não podia ser boot, seria o que a gente quer tirar alguém É, pô Agora eu quero assistir sim vermelha Era boot, não O povo tá querendo fazer o de otário aqui, mano De doido É, sem querer, pô Ó, vai ficar fugindo de mim Tem que passar na minha frente, se eu virar homem Ué? Ele já passou por você cinco meses, velho Ele já trocou de carro, velho Quem é esperto é, né? Ele já trocou de carro Tá ligado, mano Tá ligado, mano Ainda vai Aham Fala aí Quem é esperto é, né? Max barra no boot Eu tenho certeza que ele já trocou de carro, velho Mano, bota pra cá de carro Eu também Nossa, eu vi o Max fazendo retorno ali, ó Que graça O bicho voltou Voltou na rapidez É, velho É, Max, tá atrás de boot, velho? Cadê, velho? Cadê o cara? Mano, onde é que tá esse cara, velho? Por aí Eles já são fumaçados Cadê o posto de vídeo, velho? Vai querer o quinto frio? Não tem a mínima ideia de quantos minutos deu, velho Só quero saber quem que é o X5 A vermelha Você quer o quinto frio? Opa! Passou a X5 chutada ali, velho Era você, não era, Pef? Não, por que isso? Lógico que era, o único que tava faltando Você nem viu onde eu tô? Pô, velho Eu deixei essas X5 passar um tempão, mano É, o Pefla conseguiu fugir, tá ligado? Mas tá valendo, mano Curtiram aí a obesidade camuflada, velho? Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá ligado? Eu gostei demais de voltar E se vocês baterem aí 5 mil likes Eu prometo vocês Que eu irei fazer aí Mais e mais e mais E mais e mais, beleza? Mano, fiquem com Deus Até a próxima E falou!